E a partir de agora então, damos início às palestras do 5º Seminário do Magistério Municipal. A primeira palestra será ministrada pelo professor Pierluigi Piazzi, com o tema Ensinando Inteligência. Pierluigi Piazzi foi professor de mais de 100 mil alunos na preparação para o exame vestibular. Aliando a sua experiência como professor e os conhecimentos adquiridos ao lecionar Inteligência Artificial e Configuração de Redes Neurais, um curso de Engenharia da Computação, conseguiu identificar os equívocos que tornam o sistema educacional brasileiro um dos piores do mundo. Por mais de 10 anos tem viajado pelo Brasil, visitando centenas de escolas, fazendo palestras para alunos, pais, professores e coordenadores, mostrando como evitar esses erros. Bom, para começar eu queria deixar claro uma coisa. Estão me ouvindo bem? Lá no fundo bem? Bem, eu não sou um palestrante. Eu sou um professor, como vocês. Portanto, eu não vou dar uma palestra. Vou dar uma aula. E nessa aula vou tentar mostrar uma coisa importantíssima. Como funciona seu cérebro e como funciona o cérebro dos seus alunos. Infelizmente, no Brasil, nós temos, apesar das afirmações do MEC, um dos piores sistemas educacionais do mundo. O ensino brasileiro está numa situação catastrófica. E cá entre nós, não estava. Além de dar aula para mais de 100 mil vestibulandos, eu dei aula para criança e dei aula na pós-graduação. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Eu tenho 71. Mais de meio século de experiência. Por favor, me ouçam. Me ouçam porque vocês têm condições de dar uma virada decisiva no ensino desse país. Eu já fiz palestras em muitos municípios. E muitos municípios conseguiram uma virada, mas graças às professoras. Deixa eu avisar uma coisa. Eu vou falar no feminino. Eu não sou machista, portanto, eu sempre pego o gênero dominante. Quem é do sexo feminino, levanta a mão. Então, não preciso falar mais. Mais nada. Professoras, o futuro está na mão de vocês. Eu vim propor aqui um novo paradigma. Ou seja, as últimas descobertas na área de neurociências, estudo do cérebro, para melhor compreensão dos processos cerebrais por ocasião da aprendizagem. O que está escrito aqui em cima? Um novo paradigma. E aí me surge uma pergunta. Novo? Eu cheguei no Brasil em 1954. Já entrei no segundo ginasial. Uma escola maravilhosa. A escola brasileira era fantástica. As professoras não tinham pedagogia. Elas faziam o normal, o magistério, era um curso técnico. Aí faziam o concurso. Eram lotadas em alguma cidade por aí. Sabe qual era o salário de uma professora? Idêntico ao de juiz de direito. Quando se compunha a mesa, vinha o prefeito, o médico, o padre e a professora. Ela era autoridade. Ela ganhava tão bem que tinha uns caras pilandras, bonitões, que seduziam a professora, a engravidavam. Naquela época tinha que casar. Aí o cara casava e nunca mais na vida precisava trabalhar. Ou seja, o cara dava o golpe da barriga que andava é o cara. Era o chamado chupim. Na realidade, a escola funcionava. Eu gostaria que vocês gravassem um instante essa foto, que é dessa época. E mais adiante eu vou explicar para vocês o porquê dela. Eu dei aula durante muito tempo de inteligência artificial e configuração de redes neurais. Na face da Terra existem duas coisas capazes de processamento lógico, que são o computador e o teu cérebro. E o do teu aluno. O computador é extremamente rápido e é um idiota. O cérebro humano é extremamente lento e é um gênio. Quer dizer, nós temos um idiota rápido e um gênio lento. Eu sei que vocês conhecem algumas pessoas lentas, porém idiotas, mas isso já é um caso todo especial. Normalmente elas são eleitas, mas tudo bem. Ou, na realidade, de tanto usar o idiota, de forma idiota, estamos transformando o nosso gênio em idiota. As pessoas não sabem mais fazer conta de cabeça. As pessoas não sabem mais se orientar sem o GPS. Sem a tecnologia, vai, 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 vai. Entra num supermercado e tenta obter o troco se o sistema caiu. Você não vai conseguir. Não adianta. A tecnologia está atrofiando funções cerebrais. E olha que é uma pena, hein? Os meus alunos da engenharia da computação calcularam quantos computadores de última geração eu deveria ligar em rede para obter o hardware de um cérebro. Deu aproximadamente 15 mil. Por favor, outra coisa. É palestra ou aula? Então não pode conversar. Se conversar, eu põe para fora. Outra coisa que antigamente funcionava. Oh, queridas e queridos, sabe o que quer dizer 15 mil computadores? Que no fundo, no fundo, todo ser humano é um gênio. Quer dizer, alguns bem no fundo, mas no fundo, no fundo, todo ser humano pode ser qualquer coisa. 15 mil computadores é algo fantástico. Não é um número chupado, não. O cérebro humano tem uma capacidade incrível. E é altamente reconfigurável. Em qualquer idade. É claro que em uma criança é muito mais rápido. Mas no adulto, gente, eu tenho 71 anos, estou me reconfigurando até agora. Gente, o cérebro humano, só que tem um problema. Veio sem manual de instruções. Na realidade, se eu quero programar um computador, é fácil. É só aprender uma linguagem de programação. E se eu quero programar um cérebro? Qual é a linguagem de programação que eu preciso aprender para programar meu cérebro? Você não precisa aprender. Você já sabe. É a linguagem falada. Eu fiz um curso de pós-graduação na USP, de psicolinguística. Não foi muito bom, mas teve uma frase que eu gravei. Um dia a professora chegou e falou, lembre-se, o ser humano não fala porque pensa. O ser humano pensa porque fala. E é verdade. A maneira como a gente fala é a maneira como a gente pensa. É impressionante. Eu chego para alguém e falo, sei lá, você fala inglês. O cara não fala. Ele pode me dar duas respostas. Ele pode dizer, eu não falo inglês. Ou, eu ainda não falo inglês. Eu não falo inglês. E eu ainda não falo inglês. É a mesma resposta. Pensou do mesmo jeito. Falou diferente, pensou diferente. Isso tem uma consequência terrível, hein? Se o ser humano pensa do jeito que fala, gente, é verdade. Eu falo cinco idiomas. Eu não sou brasileiro, eu tive que viajar muito. Eu falo cinco idiomas. Eu penso de cinco maneiras diferentes. Teve um aluno que, quando descobriu que eu falo cinco idiomas, me olhou e falou, nossa, o senhor é um troglodita? Vocês me desculpem. Ao longo da palestra eu vou tossir muito, porque eu estou com pneumonia. Eu vim de São Paulo com pneumonia. Sabe por quê? Porque professor não falta. Cuidado. Essa é outra coisa que vocês têm que lembrar. Se o sindicato quiser força, eles têm que parar um pouco com esse absenteísmo que pinta na coisa. Na realidade, se eu falo do jeito que eu penso e penso do jeito que eu falo, quem fala errado, pensa errado. São as chamadas armadilhas da língua. Tem várias. Veja bem, armadilha não é falar nós vai ou a gente somos. Isso até o presidente da república fala assim. Falar errado é considerar sinônimos coisas que não são. Então, por exemplo, aqui no Brasil, confunde inflação com alta de preço. Os preços estão aumentando 6%. A inflação está na ordem de 30%. Só que escondem. Alguém lucra com isso? Os bancos, né? Confundir lixo com punição. Confundir exame com concurso. Tem gente que fala, exame e concurso não é a mesma coisa? Eu falo, não. No exame você tem que ir bem. No concurso, você pode ir mal, desde que os outros vão péssimos. Então, não é a mesma coisa. Confundir educar com instruir. Queridas, parem de falar. Porque nós, educadoras... Educador é pai e mãe. Educação é coisa que vem de casa. Porque você fala, eu sou um educador. O pai olha e fala, opa, vou terceirizar. Para com isso. Na Itália, de onde eu vim, não tem ministério da educação. É ministério della pubblica istruzione. Ministério da pubblica instrução. Não é educação, não. Confundir político com estadista. Qual é a diferença? Simples. Estadista é alguém que se preocupa com a próxima geração. Político é alguém que se preocupa com a próxima eleição. São coisas bem diferentes. Confundir racismo com discriminação. Mil confusões. Mil confusões. Desculpem mais uma vez. Acho que eu vou fazer uma coisa. Depois eu ligo novamente. Na realidade, tem uma armadilha que eu até desconhecia. Porque em italiano não existe. A jornalista da Folha de Londrina chegou para mim e falou, Sr. Pierre, Por que o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo? Eu dei uma resposta que para o italiano é óbvia. E descobri que para o brasileiro não. Ela achou tão estranha que colocou na primeira página. Olha, fiquei famoso. Estou junto com o Lula e com o Obama. Eu. A frase é o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Ela até achou estranho. Ela falou, mas como assim? Por que isso prejudica a qualidade do... Eu falei, simples. Porque os pais brasileiros, os alunos, os professores querem que os filhos sejam bons alunos. falaram, eu falei, querida, você sabe o que um bom aluno faz? Vai ver as provas, tira boas notas, passa de ano, obteve um diploma e não aprende nada. O desgraçado não consegue aprender nada. Porque quem aprende não é o bom aluno, é o bom estudante. Esse é o grande, gigantesco equívoco do nosso sistema educacional. Quem consegue? Gente, vocês vão dizer, como é que você afirma? Gente, eu dei aula para 100 mil alunos do cursinho pré-vestibular. Alunos que vinham lá em São Paulo, vou citar nomes, mas talvez alguns conheçam, do Santo Américo, do Bandeirantes, do Dante Alighieri, do São Luís, das melhores escolas de São Paulo. Chegavam nas minhas mãos no cursinho mentalmente virgens, pelo menos mentalmente. Sem saber absolutamente nada. Sabe por quê? Boletim azul, foi um bom aluno e foi um péssimo estudante. Até a jornalista ficou perplexa, falou para o senhor, não estou entendendo. Qual é a diferença? Falei, simples, aluno, alguém que assiste às aulas. Estudante, alguém que estuda. Ué, quem está assistindo a aula, não está estudando? Falei, claro que não. Essa é outra armadilha. Quanta vez você escutou, ou você mesmo falou, ah, meu filho estuda de manhã. de manhã, ele assiste às aulas. Assistir às aulas, estudar, não é a mesma coisa. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Numa aula expositiva, quem trabalha é o professor, o aluno, presta atenção, quando presta. Coletivo, o que quer dizer isso? Um professor para vários alunos. Quem é alfabetizador, aí, levanta a mão. Quantos alunos tem na sua turma? Cinco? Vinte e cinco? Meu Deus. Bom, bom. Sabe quantos alunos eu tinha na minha, no cursinho? Duzentos. Cada turma minha tinha duzentos alunos e nunca precisei colocar um aluno para fora de sala. Está certo que em dois eu tive que bater, mas nunca coloquei um aluno para fora de sala. Tem gente que pergunta, você bateu mesmo? Bati. E o que que te aconteceu? Nada. O estatuto do idoso é soberano. Quero nem saber. Olha a cara de inveja de vocês. Qual é o contrário de coletivo? Ou, ou, contrário de coletivo? Individual. Contrário de passivo? O que que eu acabei de ver? Que assistir as aulas e estudar não só não é a mesma coisa, como uma coisa se opõe a outra. Agora, me ouçam, por favor, com todo cuidado. Ninguém está realmente estudando se não estiver sozinho. Estudar é um ato individual. Não existe grupo de estudos. Se é grupo, não é estudo. Pode ser grupo de trabalho, grupo de pesquisa, mas não é estudo. Estudo é individual. E tem mais uma coisa. Ativo. É engraçado como pouquíssima gente sabe disso. Antigamente sabiam. Hoje não sabem mais. ninguém está estudando se não tiver um lápis ou uma caneta ou um papel e não estiver escrevendo. Só existe uma forma de estudar. Escrever. Ah, mas estou lendo um texto de geografia. Não estou estudando de geografia. Não. Você está lendo e não vai gravar nada. Como é que eu faço? Pega o texto. Pega um lápis. Pega um papel. Toda palavra importante, escreva. É importante, escreva. E como é que eu sei o que é importante? Simples. Na hora de escrever, faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora de preparar a cola, surge um poder de síntese lá dentro. Em que você descobre o que realmente é. Vocês nunca passaram pela experiência de preparar uma cola tão bem feita que você não precisou puxar? Porque você escreveu. E cuidado, hein? Eu disse escrever e não digitar. Se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. E na hora de fazer um exame, qualquer coisa, um concurso, o computador que você leva é esse. Ô, professor Pia, não é mais prático digitar? Não. Você não está em busca da praticidade. Você está em busca da eficiência. Quer gravar? Escreva. Você vai dizer, tem provas disso? Tem. Agora, aguenta, eu sou físico e químico. Me aguenta cinco minutos. Essa é uma molécula de glicose, açúcar. É o combustível do cérebro. O cérebro é movido ao açúcar. Quem já sofreu uma crise de hipoglicemia sabe que o primeiro sintoma é ficar bobo. Só que eu substituí um grupo hidroxila OH por flúor 18. O flúor 18 é um isótopo radiativo que decai para oxigênio 18 emitindo um neutrino e um elétron positivo. Tem gente que fala, mas espera aí, pessoal, eu me lembro que o elétron é negativo. Sim, o elétron é da matéria. Esse é o elétron de antimatéria. E toda vez que antimatéria encontra com matéria, os dois desaparecem, somem do mundo e emitem energia na forma de dois raios gama. O que eu faço? Dou esse açúcar radiativo para o cara tomar. Coloco o cara no centro de um detetor circular. A região do cérebro que mais consome açúcar é aquela que está sendo mais usada. É aquela onde surgem mais os pares, só que os pares chegam aqui em momentos diferentes e permitem que o computador possa localizar de onde partiu. E a intensidade, a quantidade mostra o quão intenso está sendo o consumo de açúcar naquele lugar. Esse processo usado para diagnósticos médicos é chamado PET-SCAN, Positron Emission Tomography e o Tomography e o Tomography e o Tomography e o Tomography vai dizer, e para que que serve? Para fotografar o pensamento. Se nesse exato momento eu estivesse fazendo o PET-SCAN de vocês, eu veria muita atividade aqui, do lado esquerdo, numa região chamada região de Wernicke, que é onde você processa a palavra que está ouvindo. Para mim, a maior atividade é aqui, um pouco mais na frente, região de Brocá, porque eu estou formulando as palavras. Como todos nós estamos de olhos abertos, a atividade é aqui no lobo cipital, que é justamente onde você processa a imagem. E como a maioria de vocês está pensando, gostaram da maioria, né? Acende o lobo frontal. Aqui que você pensa. Antigamente, quando o cara era muito doidão, eles faziam uma cirurgia terrível. Lobotomia. E o cara virava um zumbi. Nossa, pararam, pararam porque agora não precisa mais. Agora tem lobotomia química. Estão transformando as crianças em zumbi usando a maldita da Ritalina. Vocês vão ver o que isso daí faz. que crime está se cometendo no Brasil, porque fora do Brasil não cometem isso. É uma coisa terrível. Sr. Pia, que conclusões eu posso... Quanto aluno chega para... Ô, Sr. Pia, eu posso estudar com a TV ligada? Não. Ah, mas a Globo falou assim, a Globo vai falar que televisão é ruim? Eu posso estudar com o meu celular ligado? Mas de jeito nenhum. Desliga essa porcaria. Sr. Pia, eu posso estudar ouvindo música? Não só pode como deve. É? Eu posso ouvir música? Sim. Desde que seja música. Deixa eu explicar melhor. Se eu pegar um cérebro em repouso, só está acendendo aqui porque estou de olhos abertos. se eu estiver estudando linguagem com linguagem, cuidado, quando eu falo linguagem, é a língua falada, português, tá? Ou a matemática. A matemática é uma forma de linguagem. Acende aqui o raciocínio e o lado esquerdo, o lado direito tem menos atividade, é o lado esquerdo que funciona. Então, na hora que você está estudando, é o lado esquerdo que está estudando. Se você só ouvir música, acende o lado direito. Portanto, se você estudar em silêncio, o lado esquerdo está toda e o lado direito não tem o que fazer. Fica enchendo o saco. Você está lá porque as placas tectônicas, olha a borboleta azul, essa fonte de instração é o lado direito. Então, o que você faz? Estuda ouvindo música. Cuidado. Música não pode ter alguém cantando no idioma que você conheça. Por quê? Senão, a letra invade o lado esquerdo. Agora, tem uma coisa interessantíssima. quanto mais regiões do cérebro você acender, mais fácil é você gravar aquilo. E por falar em música, você já notou uma coisa? Que quando você ouve uma música com a letra, usando os dois lados do cérebro, você grava a música e a letra. todo mundo aqui conhece a biografia do Eduardo e da Mônica. Por quê? Ouviu repetidamente aquela longa história. Gente, faz teu servo acender ao máximo e faz o servo do teu aluno acender ao máximo. Aí você grava. a minha mulher estava falando, eu moro em Tapicirica da Serra na BR-116. Na beira da BR-116. Ela passa por aqui no Rio Grande do Sul, né? A minha mulher falou, pô, se eu furar o pneu, eu vou ligar para o segurador? Eu falei, é mais fácil, liga para a concessionária que eles chegam antes. Como é que eu vou gravar o telefone da concessionária? Eu falei, fácil, olha aí, a gente está passando pela placa. 0,800, 7,0, 9,0, 1,1,6. Ela falou, como é que eu vou gravar? Sim, precisa fazer esforço para gravar o 0,800? Ela falou, não, todas começam assim, ótimo. Quais são os três últimos algarismos? 116. Estamos aonde? Na BR-116. Hã, hã? Então, o começo e o fim? Ah, não, é que minha mulher é loira, tem que fazer um certo esforço para... Brincadeira, viu? Não, as loiras são muito espertas. Por que que toda loira quando vai dormir coloca na mesinha de cabeceira um copo cheio de água e um copo vazio? Porque à noite ela pode ter sede ou não. Então, ela é bem prevenida, entendeu? Ela planeja bem as coisas. agora. Aí, a minha mulher chegou e falou, e como é que eu decoro o miolo? 7090. Falei, simples, monta uma imagem. Falei, o que, por exemplo? Imagina que você está num barquinho, a vela, tentando chegar numa ilha e você não consegue porque a vela está murcha. Você ainda está no meio de uma calmaria. O barquinho não anda. Você quer chegar da ilha, mas ele não anda. A vela está murcha. Ela olhou para mim e falou, e? É. Se você quer chegar e não consegue porque a vela está murcha, isso significa o quê? Que você 70, mas 90. 70, 90. nunca mais ela esqueceu porque acendeu muita coisa. atenção. Eu vou escrever manuscrito BA. B A. Olha a quantidade de micromovimentos que meu córtex motor tem que produzir para escrever isso. acende um monte. Agora eu vou digitar. D. D. B. A. Não acende quase nada. A maior imbecilidade qual que eu tenho me defrontado por esse país afora é um monte de, entre aspas, autoridades de ensino tentando substituir o caderno pelo tablet. cuidado. Cuidado. Nada. Substituir o caderno. Nada. E por que que eles fazem tanta questão? Também? Comprar milhares de tablets deve dar uma boa poropina, né? Por baixo do pano, né? ou na realidade gente estou falando de uma epidemia brasileira. Agora eu vou falar um pouco do olho. todo mundo já sabe que quem faz o papel de filme que recebe a luz é justamente a retina, né? A retina tem uma característica estranha. Ela tem dois tipos de células tem dois tipos de células que recebe a luz. O bastonete e o cone o bastonete enxerga em preto e branco e é muito sensível à luz é o que permite a visão noturna. O cone enxerga as cores mas para que enxergue precisa de muita luz por isso que à noite todos os gatos são pardos que só se vê em preto e branco você não consegue ver as cores. na retina a parte central tem mais cores a parte periférica mais bastonetes. Na realidade tem três tipos de cones os que vêem o azul os que vêem o verde e os que vêem o vermelho tanto é que as cores fundamentais são red green e blue e a famosa entrada RGB que você tem nos equipamentos de vídeo todo equipamento de vídeo não produz branco produz três cores somando as três é que o teu olho entende isso como se fosse branco na realidade é na parte central que você tem mais cones e na parte periférica muitíssimo mais bastonetes olha aí eu tenho um cone que recebe o red e o green do lado se eu tenho vermelho e verde simultaneamente o meu cérebro interpreta isso como amarelo se eu tenho o verde e o azul um perto do outro meu cérebro enxerga como se fosse cian e o vermelho e o azul dou magenta que são justamente as cores complementares somando essas três luzes dá branco somando esses três pigmentos dá preto como que meu olho está acostumado a ler por exemplo de que cor é normalmente a folha de uma planta preta as plantas são pretas não são verdes na realidade cores emitidas são raras de aparecer normalmente vão ser cores refletidas a planta recebe todas as cores absorve todas para fazer as fotossíntese mas a clorofila reflete o verde então você vê a planta como se fosse verde mas se você pegar no ambiente uma planta iluminar só com luz vermelha a folha é preta só com luz azul a folha é preta para ela começar a ser verde tem que ser com luz verde e eu gozar do seguinte se naquele ambiente você iluminar a planta com luz verde e só depois de algum tempo ela morre que ela não faz fotossíntese porque ela o verde é justamente aquilo que ela não absorve o olho humano está acostumado no mundo a ver por reflexão portanto se eu quero imprimir algo num livro a cores eu tenho que imprimir com retículas cian magenta yellow e black semique somando as três dá preto o olho humano está acostumado a ler dessa forma na hora que você lê num tablet desculpe na hora que você olha o branco aqui quem está lendo esse branco é o bastonete no tablet você tem três letras red green e blue para ler esse branco você tem que somar os três quem está lendo o branco são os cones sabe o que já se detectou ler numa tela que emite luz não dá nem 30% da compreensão e retenção do que ler em papel que reflete luz vocês já passaram por essa experiência digita um texto no computador passa o corretor está perfeito aí faltou uma vírgula põe a vírgula e agora está perfeito imprime na hora que sai na impressora você toma um susto mil como é que eu deixei passar tudo isso portanto mais uma vez as neurociências mostram o que nada substitui caderno em papel e livro em papel e os idiotas do MEC exigem que os livros didáticos sejam em papel e digitais para que sejam lidos no tablet essa busca desvairada por uma modernidade que não funciona e olha que eu programo computadores desde 1967 quando eu era jovem eu não jogava videogame eu criava videogame então na realidade eu não sou contra computador eu sou contra computador usado de forma imbecil queridas e queridos o que a Amazon fez? eles queriam vender ebook o ebook no tablet não dá pra ler eles inventaram uma coisa chamada electronic paper que funciona com pimentos brancos e pretos só não tem nada de RGB nada preto e branco como papel e inventaram o tal do Kindle que é o único leitor de livro eletrônico que simula papel simula tanto que tem que vir com o bajuzinho porque você não consegue ler no escuro ele não emite luz ele reflete a luz deu pra perceber como a gente faz besteira e outra coisa os cones cansam muito facilmente por favor olhem fixo pra essa pupila aqui esse ponto preto não tirem os olhos daí acontece que a leitura não tirem os olhos a leitura é uma leitura que exige consumo de uma substância química lá pelas tantas substâncias químicas se esgota e quando continua olhando e quando a substância química se esgota você fica cego aquela cor portanto você só vê o complemento dela conseguiram ver a diferença e outra coisa o teu olho vê coisas aliás teu cérebro vê coisas que parece que o olho não vê qual das duas é mais simpática? a de lá ou de cá? quem acha que é de cá? quem acha que é de lá? a maioria é de lá vamos dizer mas por que? qual é a diferença? a pupila está dilatada a foto foi retocada para que a pupila fosse dilatada e pupila dilatada significa o que? aceitação atração eu quero você tanto é que na idade média as mulheres faziam chá das folhas de uma planta pingavam no olho o olho dilatava a pupila dilatava e elas tinham um aspecto mais bonito sabe como chama essa planta? a molécula chama tropina a planta chama bela dona mulher bonita a bela dona faz esse efeito por isso que as mulheres de olhos escuros tem um olhar misterioso não dá para ver coisa alguma na desgraçada a dilatação da pupila quem assistiu quem lembra do gato de botas? lembra a dilatação da pupila só para encerrar esse pedaço um amigo meu médico 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 pierre vai ter concurso público lá no hospital estou me matando de estudar estou estudando 14 horas por dia e não rende onde que eu estou errando? falei que o primeiro erro é estudar 14 horas por dia eu vou na tua casa e vou ver como é que você está estudando enquanto eu estava vendo os livros dele na biblioteca ele lá estudando falei pode parar pode parar você não está estudando 14 horas por dia você está jogando no lixo 14 horas do teu dia todo dia ele falou por que? quando você chega no fim você já não esqueceu o começo? ele falou é você só está lendo ué ler não é estudar não estudar é escrever ah mas escreva eu falei opa deixa eu ver o caderno filho caderno é coisa do passado agora estou fechando tudo no meu notebook falei isso sua besta agora você pega teu notebook e manda fazer o exame no teu lugar peguei o notebook dele joguei no lixo suavemente né que sabia que ele ia pegar de volta entreguei um lápis e algum tempo depois recebi um e-mail pia você mudou minha vida tudo que estava no notebook eu passei para o caderno incrível agora eu não consigo mais esquecer as coisas nota que ele não falou agora eu consigo lembrar agora eu não consigo mais esquecer assim como vocês não vão esquecer o telefone da concessionária não dá gente escreva agora teve uma mãe isso faz 12 anos estava fazendo palestra para pais um pai me fez uma pergunta estava respondendo uma mãe levantou a mão eu também tenho uma pergunta falei ótimo já vou responder estava terminando com o pai ela levantou a mão de novo mas eu também tenho uma pergunta falei não não eu entendi já vou responder para a senhora só um instantinho tentei terminar ela ficou de pé agora é minha vez agora é minha vez o pai até falou professor terminamos depois vai lá que essa mulher está ansiosa falei pois não minha senhora minha filha tem um problema falei não tem dois e ela não entendeu não é um só nem entendeu a piada falei qual é o problema sabe o que que é a minha filhinha ela estuda de manhã ela vai na escola para aprender mas quando chega eu falei para a senhora já cometeu dois equívocos sua filhinha não estuda de manhã ela e pode ser que o problema dela seja esse ela só assiste a aula mas não estuda e por que que alguém que assiste a aula se dá o direito de não estudar depois da aula porque caiu na armadilha da língua achar que assistir a aula e estudar é a mesma coisa eu já assisti a aula logo eu já estudei só fez metade aquela mulher que chegou no médico falou doutor estou preocupadíssima meu marido só pensa em sexo ué a senhora se preocupa eu falei é claro ele só pensa não adianta faz metade do processo não adianta tem que completar o processo na segundo equívoco agora me ouçam que isso que eu vou falar é uma coisa estranha a partir do fundamental 2 ninguém vai para a aula para aprender a aula não foi feita para aprender a aula foi feita para entender o professor não ensina o professor explica e se o aluno não entender o bom professor explica de novo e se mesmo assim a pequena anta continua não entendendo o bom professor inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda quando é que ele sossega quando ele vê na carinha do aluno aquele famoso essa mãe colocou a mão na cintura ela estava agressiva se minha filha não aprende na aula ela aprende quando eu falei simples meu senhor quando der o último sinal ela deixar de ser aluna se ela for para casa em casa ela virar estudante esse é o momento no qual ela aprende professor nunca dê uma aula sem passar uma lição de casa nunca porque é na lição de casa que ele vai aprender esse é o ponto chave está claro isso ela virou para mim e falou o senhor quer dizer que eu faço tudo errado eu falei sim o senhor está afirmando que eu dou palpite errado eu falei sim mãe não dá palpite errado eu falei não o que vocês acham mãe na escola é terrível e mãe que faz pedagogia então é uma desgraça porque elas vêm dando palpite não porque o Vygotsky eu sempre falo mãe na escola parece anão em campo de nudismo mete o nariz onde não deve é uma coisa impressionante aí ela virou para mim e falou então por que que vocês então não fazem uma apostila para as mães fiz só que como sou um cara exagerado eu fiz três essa é para alunos essa é para as mães e para os pais e esse é para os professores ele falou que depois eu trouxe alguns livros para autografar uma má notícia esse esgotou mas vai chegar da gráfica daqui a três, quatro dias depois a livraria encomenda nesse daqui eu recebi milhares de mentes sabe o que a maioria diz? pena que eu não li antes pena que eu não li antes pessoas que estudaram de forma errada sabe por que? porque o sistema escolar brasileiro ensina matemática história geografia e não ensina a estudar tem gente que fala ensinava é que vocês são muito jovens mas na minha época tinha uma coisa maravilhosa que fazia as crianças escrever chamada ditado e cópia e era o momento no qual aprendiam de verdade esse que era o ponto qual é a palavra em comum aos três títulos? inteligência agora olhem bem pra mim que esse fato é fundamental inteligência não é como a cor dos olhos não é um fator genético as neurociências já estão cansadas de provar através de mil experiências que inteligência talento e vocação são qualidades aprendidas vou repetir aprendidas ninguém nasce burro ninguém nasce gênio ninguém nasce poeta ou nasce músico ou matemático todo mundo nasce com o cérebro o que se faz com esse cérebro vai ser determinante na frente de cada um de vocês em qualquer idade vocês já repararam uma coisa? que silêncio gera silêncio em qualquer idade qualquer um de nós pode subir um degrau ou descer a inteligência é móvel eu posso aumentar gradualmente como eu posso diminuir gradualmente só que tem um problema se eu quero subir é um degrau por dia só um sabe o que que é isso? tudo começa acontece e se encerra em 24 horas não dá pra deixar nada pra amanhã o ciclo da aprendizagem o ciclo do crescimento da inteligência é circadiano a palavra circadiano vem do latim tirca diem ao redor de um dia 24 horas Sr. Pierre como é que eu sei se eu estou subindo a escada? faz um teste de QI hoje faz um teste de QI o ano que vem não interessa o número que deu hoje o que interessa é que o ano que vem o número seja maior tá bem claro isso? ah tem que ir numa psicóloga não pede um teste de QI no Google aliás outro dia descobri que o Google é mulher não te deixa nem terminar a pergunta que já dá um monte de respostas é típico nem deixa terminar é que as mulheres tem uma lógica vocês tem até olho diferente vocês viram os cones? vocês sabiam que vocês tem mais cone que os homens? vocês percebem as cores? muito melhor que a gente você chega para uma mulher e fala aquela blusa cor de rosa ela te olha e fala cor de rosa não fúcsia só Deus e uma mulher sabe o que é? fúcsia na realidade você faz um teste de QI mas peça um teste de QI não verbal aqueles baseados em figurinhas porque aí você exclui alfabetização você exclui tudo você tem que descobrir regras e na hora de obter um número pode ser um número muito baixo pode ser um número muito alto se você colocar o número do QI aqui e aqui o número de pessoas que tem um certo QI você pode notar que tem pessoas que tem um QI muito baixo tem pessoas que tem um QI muito alto e a maioria está em torno desse pico na hora de fazer um teste de QI por amostragem da humanidade como um todo se determinou que o QI médio é 100 quem tem QI 100 é mais inteligente que metade da humanidade em compensação é mais burro do que a outra metade portanto não é muito bom estar na média fizeram um teste de QI na população da Inglaterra os ingleses tem o padrão mundial população do Japão antes de eu continuar lembre-se o cérebro de um japonês biologicamente é idêntico ao cérebro de um inglês no entanto o QI médio dos japoneses deu muito acima da média o que você se conclui? inteligência se aprende e o sistema educacional japonês faz subir a escada muito mais do que o sistema em inglês Brasil você sabe o que é 87? é chamado caso limítrofe sabe o que é isso? metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais vou repetir metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais isso é uma coisa trágica tem gente que fala mas por que? tem dois motivos um o sistema educacional brasileiro faz descer a escada qualquer pedagogia baseada em Vygotsky Piaget e Paulo Freire é uma desgraça faz descer a escada isso é uma coisa assim as neurociências trombam ou seja a ciência de verdade não o achismo a ciência de verdade tromba com Vygotsky Piaget e Paulo Freire e quais são os três nomes mais endeusados nas faculdades de pedagogia? Vygotsky Piaget e Paulo Freire pelo amor de Deus nós fazemos descer a escada mas tem um motivo mais grave se vocês olharem o peso do cérebro em função da idade três meses antes do nascimento até a data do nascimento ele cresce 260% quatro mil neurônios novos por segundo do nascimento até um ano mais 175% de um ano até dois 18% e de dois até a idade adulta só mais 20% 21% o que que é isso? o cérebro humano se forma no primeiro ano de vida e se no primeiro ano de vida essa criança tiver febre verminose diarreia desidratação ela está sendo condenada a ter um subcérebro e o IBGE mostra que quase metade das crianças brasileiras vivem sem água encanada e sem esgoto sem saneamento básico e esses irresponsáveis que estão em Brasília em vez de construir esgoto que fica enterrado no chão e não dá voto constrói estádio de futebol gastam bilhões e estão condenando metade da infância brasileira a virar débil mental ou seja nós estamos sendo vítimas de um genocídio intelectual nesse país um genocídio mental por favor tomem consciência disso e lutem contra esse tipo de coisa porque isso daqui é terrível o futuro do Brasil está aí está no cano de esgoto e não em Vygotsky esse é o problema se você, mas professor Pierre o primeiro ano de vida é tão determinante há 40 anos 40 anos eu assinava uma revista chamada La Recherche uma espécie de Scientific American francesa a revista publicou um artigo dizendo que astrologia é superstição é palhaçada associação dos astrólogos franceses processou a revista a revista para se defender o que que fez? contratou o instituto de pesquisa e pesquisou um monte de gente em termos de inteligência, talento, vocação caráter, profissão blá 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 e tabularam em função do signo para ver quais seriam as características de cada signo deu a mesma média em todos provaram cientificamente que o signo não influi absolutamente em nada e tem mulher tão irresponsável que prejudica o feto fazendo cesárea fora de hora para garantir que o filho nasça no signo que ela escolheu isso é uma loucura teve uma luna minha que ficou furiosa o senhor não acredita em astrologia? eu falei claro que não eu sou de aquário nós de aquário não acreditamos em astrologia é uma característica do signo de aquário e o pior é que ela nem entendeu a piada ela falou não vocês que são mais esotéricos falei deixa pra lá só que nessa pesquisa surgiu uma coisa estranhíssima os nascidos em capricórnio aquário e peixes mostraram ter uma curva de QI deslocada para mais ou seja os nascidos nesses três signos não e pode tirar esse sorrisinho de seus lábios que só os nascidos na França não porque tem gente que estava se achando né vamos ver professor Pierre o que que acontece com quem nasce na França em capricórnio aquário e peixes nasce no inverno no inverno faz muito frio os pais estatisticamente saem menos em casa ficam mais tempo com o nenê e só o fato do nenê mesmo nas primeiras semanas de vida ter tido mais carinho mais amor mais presença mais estímulos faz com que a criança se torne mais inteligente senhor Pierre e aqui no Brasil você sabe qual é o crime que vocês cometem galinha pintadinha quem deixa o filho na frente da bepa ou da galinha pintadinha está condenando o filho a virar um deficiente mental está claro isso estou falando sério ué você sabia que tem um programa que a Globo foi obrigada a tirar porque uma mãe provou em juízo que esse programa estava reduzindo o nível de inteligência da filha dela e não aumentando era um programa de sucesso teletub criado por duas pedagogas duas pedagogas inglesas queridas e queridos tem gente que fala professor Pierre qual é a situação do Brasil vocês já ouviram falar num exame uma espécie de ENEM mundial chamado PISA Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 3 em 3 anos eles pegam alunos de 15 anos em vários países fazem um questionário e submetem uma prova os alunos recebem notas e essa instituição faz o ranking da educação nos vários países já vou falar uma coisa do questionário todos os alunos top de linha de qualquer país ou seja todos os alunos que terão notas mais altas eles foram ver no questionário se tem alguma característica deles tem todos eles acesso à internet menos de uma hora por dia e a segunda característica sabe qual que é? todos eles adoram ler ficção não indicada pela escola eles fazem questão desse não indicada pela escola primeiro porque a escola só indica coisa chata mas principalmente porque o cara não está lendo por obrigação está lendo porque ele é um leitor quando escrevi esse livro que está esgotado aliás tinha um exemplar já compraram quando escrevi esse livro eu coloquei num capítulo uma coisa que eu vi no resultado de 2003 o Brasil participou do PISA pela primeira vez em 2003 participaram 39 países o capítulo que eu coloquei aqui é ainda bem que existe a Tunísia meu Deus não se você ontem existiu o debate na Bandeirantes se você escutar a Dilma o Brasil só está melhorando só está melhorando a educação brasileira cada vez diz que o sonho de consumo dos brasileiros é morar no país que o PT está descrevendo agora nas eleições ou na realidade o melhor sistema é Finlândia em 2002 as pedagogas finlandesas resolveram adotar o consultivismo mas iam aplicar em 2004 em 2003 teve o PISA elas descobriram que o sistema que elas usavam que não tinha nada a ver com o consultivismo era o melhor sistema do mundo não usaram o consultivismo aliás o consultivismo está destruindo qualquer sistema educacional no qual ele entre quantos consultivistas precisa para trocar uma lâmpada nenhum porque quando a lâmpada se sentir pronta ela se troca sozinha ora nenhum sistema educacional vai funcionar nessa base isso é uma palhaçada total bom queridas e queridos na hora que o ministério da educação descobriu que a Finlândia é o melhor sistema do mundo pegaram as pedagogas do MEC e mandaram fazer um estágio na Espanha sabe aquelas pedagogas que nunca seguraram um pedaço de giz na mão nunca entrar numa sala de aula com 25 alunos ficam lá no gabinete tendo ataques de pedagorreia editando essas regras essas regras malucas bom eu fui para a Finlândia nunca vá para a Finlândia no inverno o índice de suicídio aumenta chama depressão sazonal e o motivo é simples o sol nasce às 11 horas da manhã e se põe às 2 da tarde eles têm 3 horas de luz por dia isso é muito deprimente todo mundo se mata não tem gente que toma remédio que remédio vodka meu o que eles bebem eu fiz amizade com o professor finlandês falei meu mas por que você bebe tanto eu falei não eu jamais bebo de dia é quase um obstêmio o que eu descobri na Finlândia número 1 a Finlândia é um país de primeiro mundo não tem desigualdade social tradução não tem empregada doméstica quem lava os pratos hoje é mulher mas quem lava amanhã quem é é o marido e no dia seguinte é o marido já no outro dia é o marido sabe por que que além de ser primeiro mundo é altamente feminista quem manda na Finlândia é suas mulheres o parlamento finlandês tem mais mulher que homem quem faz as leis suas mulheres o presidente da Finlândia é mulher o ministro da educação da Finlândia é mulher aliás que é entre nós ela veio aqui no Brasil todos os diretores autoridades passaram vergonha mas que método vocês usam ela falou nenhum porque se você só dá um martelo tudo vira prego cada professor faz o que bem entende desde que seja eficiente aliás se você chegar na Finlândia numa sala de aula falar o que você quer sair quando crescer todos professor é a profissão mais admirada aqui eu já tive aluno que falou professor o senhor só trabalha só dá aula ou também trabalha quer dizer o senhor só dá aula ou também trabalha aliás eu descobri que a Finlândia não é feminista porque é primeiro mundo é primeiro mundo porque é feminista gente estou falando sério até agora só tivemos o presidente homem isso deu desgraça e roubalheira espero que daqui para frente só tenha presidente e mulher a Dilma obviamente é a transição quer dizer que o processo não pode ser muito brusco de repente tem que ser aos poucos vão com calma pai e mãe trabalham não tem quem tome conta das crianças todas as escolas finlandesas são período integral porém e isso é uma coisa que eu quero tentar botar na cabeça desse pessoal que acha que é só implantar período integral período integral porém só tem aula pela manhã à tarde eles estudam não entopem eles de aula claro tem algumas atividades complementares esporte etc mas à tarde lição de casa que não é feita em casa é feita na escola gente eles não tem armário já viram em filme nas escolas americanas que eles tem armário onde o Caruso tranca o Cris de vez em quando alguém já assistiu esse seriado eu adoro meu ídolo é a Rochelle se toda mãe fosse que nem a Rochelle não teria problema nenhum eles não tem armário eles tem escrivaninha cada um suas gavetas seus livros seus cadernos estudam Sr. Pierre daí há três anos o Brasil melhorou quanto mais países participam mais joga o país para baixo a gente estava número 38 viramos 52 52 mas ainda acima da Tunísia e a Argentina que estava lá em cima começou a despencar também o Brasil sempre esteve lá embaixo mas a Argentina tinha um ótimo sistema e começou a despencar por quê? porque teve uma criminosa que chegou na Argentina nas faculdades de pedagogia convenceu todo mundo a virar construtivista uma tal de ferreiro é uma imbecil qualquer que destruiu o sistema educacional argentino o Sr. Pierre 2009 éramos 52 viramos 57 e a Tunísia passou a gente e o governo falando que o nosso ensino está melhorando gente isso são índices internacionais é para acreditar gente tirando essas duas bandeiras todas as bandeiras que vocês veem aqui e mais algumas aliás outro dia eu tive a paciência de pegar todas estão vendo essas bandeiras são todas as bandeiras de países onde eu já fui pessoalmente já visitei escola onde me deixaram eu assisti aula em todos esses países sabe o que eu vi? todo o país onde querem que sejam os jovens sejam bons alunos estão no fundo do poço todos os países onde querem que o cara aprenda mais aumentando o número de aulas estão no fundo do poço todos os países onde seu aluno tem dificuldade da aula de reforço estão no fundo do poço todos os países onde querem que o jovem seja um bom estudante estou lá em cima todos os países onde a aula é importante mas o estudo pós-aula é mais importante que a aula estou lá em cima a solução é simples vocês já perceberam qual é inclusive tem que convencer agora as famílias que se a escola não é integral a metade mais importante do processo é feita em casa 2012 finalmente o Brasil melhorou conseguiu passar a Tunísia de novo senhor Pia tem jeito gente acho que nos últimos 10 anos eu não fiz essa conta mas eu devo ter visitado sei lá umas 300 400 escolas de todos os tipos de todos os tipos eu já dei já fiz palestra descalço que foi numa mesquita já fiz palestra de solidão foi numa sinagoga já estou fazendo um monte de palestra em escola adventista em escolas católicas escolas municipais dá pra mudar tem muita escola mudando queridas vocês podem ver a Finlândia amanhã e está na mão de vocês e das famílias obviamente lembro 1956 1956 aqui era o seminário de Taubaté aqui o internato eu estava preso aí dentro no internato como funcionava as coisas 5 horas de manhã dava o último sinal os externos iam pra casa nós internos iam pro refeitório a gente almoçava uma hora de digestão e aí colocava a gente numa sala onde cada um de nós tinha a sua escrivaninha com seus livros seus cadernos não podia ler gibi não podia conversar e não podia dormir sabe o que a gente fazia a lição queridas em 1956 eu estava na Finlândia o que eu aprendi nesses dois anos que fiquei aqui dentro 12 anos depois teve questão de vestibular que eu matei com o que eu tinha aprendido aqui ou seja dá pra virar Finlândia já fomos por que não voltar a ser agora se você está perdendo o jogo não precisa mudar os jogadores muda as regras do jogo faça com que seus alunos deixem de cometer três equívocos um é grave um é muito grave e outro é gravíssimo equívoco grave os alunos não sabem mais se comportar agradeça quem duas coisas ECA muito bem intencionado e imbecilmente redigido foi uma coisa assim a intenção era boa mas nada mais perigoso do que um imbecil bem intencionado o cara que fez cotas para negros era muito bem intencionado só que era um imbecil que aumentou o racismo no Brasil em vez de diminuir a intenção era boa só que discriminou não é não interessa se você discrimina para mais ou para menos você está discriminando na realidade o segundo motivo é a própria família antigamente você ia em uma escola rural onde tinha uma heroína dando aula com quatro lousas na mesma sala porque ela dava aula para quatro séries é o mesmo alguém já passou por isso o professor o pai chegava com o moleque o sora me ensina esse menino chegava na roça me ensina esse menino a ler escrever fazer conta que eu não tive essa chance mas ele vai ter e se ele aprontar a senhora fala comigo que eu enquadro o moleque hoje eu já vi em porta de escola a mãe chegar para a filhinha e falar agora você vai assistir aula com essa bruxa e se ela aprontar com você você fala comigo que ela vai perder o emprego eu sempre falo inteligência não é hereditária burrice é porque filho de mãe burra normalmente fica burra não sabia se comportar vocês se lembram dessa charge antigamente era família e escola contra o pilantra hoje é família e pilantra contra a escola é aluno que coloca o dedo no nariz do diretor coisa está feia vamos dizer quais são as causas disso tudo agora me ouçam com cuidado três meses antes de morrer o doutor Leon Eisenberg que foi o cara que criou o protocolo de diagnóstico do famoso TDAH e preconizou o uso da ritalina confessou antes de morrer que ele inventou a doença para ganhar dinheiro da indústria farmacêutica ou seja queridas e queridos TDAH não existe não mas não não existe mas veja bem não existe não hospital das clínicas de São Paulo ganhou um pet scan aquele que eu descrevi para vocês se o cara tiver realmente TDAH que é um caso raríssimo ele deveria apresentar uma atividade neural no lobo pré-frontal muito baixa o hospital das clínicas testou um monte de crianças que usam ritalina deu isso não isso não eram crianças imperativas eram crianças mal educadas mal educadas cuidado no seguinte sentido agora pelo amor de Deus me ouço criança que não tem horário para dormir não tem horário para acordar não tem horário para comer não tem horário para fazer lição ou seja criança com a vida desorganizada apresenta os sistemas de TDAH ó professor se não é ritalina é droga essa criança está sendo dopada mas se não der ritalina o que eu faço? terapia ah meu filho vai ter que fazer terapia? não é a mãe que tem que fazer terapia estou falando sério porque é a mãe que não deu limite para a criança é uma mãe que tem que organizar vocês sabiam que na França onde as crianças tem horário para tudo não tem uma criança que toma ritalina os neurologistas franceses dão risada dos neurologistas brasileiros falam esses caras são loucos são criminosos precisa organizar se a criança na França neném neném se o pediatra falou que ele tem que mamar às nove da noite se ele começar a chorar às oito a mãe deixa chorar até às nove porque horário é às nove ele faz isso três vezes na quarta ele chora às nove ou nem chora porque a mãe já está lá organização agora eu vou falar de uma coisa muito mais grave vou voltar a 65 anos atrás eu era criança morava na etade ainda mas eu lembro a 65 anos atrás essa mulher chegou no médico e falou doutor eu não aguento acordar de manhã com vontade de vomitar estômago vazio não aguento esse enjôo matinal aí o médico falou querida você está grávida no começo o teu corpo ainda não reconheceu o embrião e o considera como um corpo estranho então você está tendo uma reação de rejeição isso passa não, mas eu não aguento mais eu quero tomar remédio para passar enjôo não existe remédio existe sim não existe existe sim porque a minha vizinha começou chamado rádio cabeleireiro é aquela rede de informações subterrâneas que vai de salão de beleza para salão de beleza sabe começou rádio cabeleireiro que a minha vizinha tomou porque a irmã dela aconselhou porque não sei eu quero tomar ele falou não vou receitar eu fui pesquisar na literatura esse remédio só foi testado em rato não em seres humanos não tome eu vou tomar eu vou mudar de médico vou ser um médico muito atrasado porque afinal das contas se todo mundo está tomando o remédio deve ser bom porque todo mundo está tomando ouça a frase todo mundo está tomando se todo mundo está tomando é bom mudou de médico e tomou o remédio chama talidomida se você tomar talidomida ouça no feto o que isso causa ausência ou hipoplasia de membros defeito defeito no fêmur e na tíbia malformações no coração intestinos útero e vesícula bilhar polegar com três juntas defeito nos músculos dos olhos e da face ausência de aurículas e surdez milhares de crianças começaram a nascer com mão e sem braço com pé e sem perna surdas até hoje tem hospitais abrigando as vítimas da talidomida e qual foi a frase que causou essa tragédia todo mundo queridas até pouco tempo atrás o celular era um telefoninho que tocava na hora errada encheu o saco de todo mundo hoje virou a talidomida intelectual do século 21 é o smartphone vocês não tem ideia do que que essa porcaria está causando por que? porque está sendo usada de forma indiscriminada e maluca as pessoas não tem mais medida está uma coisa impressionante há quatro anos atrás pela última vez falei para os pais papais e mamães tirem o computador do quarto do seu filho e coloquem na sala para ver a que horas que liguem e principalmente a que horas que desliguem o que eles fizeram? os trouxas que acreditam nesse consumismo que a TV te vende tirar o computador do quarto do filho e colocar no bolso dele e colocar no bolso do filho uma universidade americana tirou de todos os alunos por três dias celular e computador teve cara que vomitou teve cara que ficou com febre teve cara que teve convulsões teve cara que entrou em depressão profunda ou seja tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem independentes químicos e eu já vi numa escola adventista em Brasília que eles têm a seguinte norma usou o celular na sala o professor toma entrega na direção quem vai buscar é o pai mas meu pai está viajando a menina falando ele só vai voltar daqui a três dias e a diretora falou bem feito agora você vai ficar três dias sem celular eu vi essa menina rolar no chão rolar no chão tendo ataque porque ia ficar três dias sem celular olha bem pra mim vocês não tem ideia e olha uma coisa eu poderia contar mil histórias Campinas escola preparatória de cadetes do exército você conhece lá 500 cadetes contei essa história eles começaram a rir eu fiquei perplexo o comandante falou senhor deixa eu explicar a risada quando eles passam no vestibular eles ficam quatro semanas sem celular a gente chama isso de período de desintoxicação aí ele virou e falou e teve neném que passou mal passou mal o hospital das clínicas já inaugurou lá em São Paulo já inaugurou um serviço de desintoxicação da internet gente vocês não tem ideia vocês não tem ideia do que está acontecendo uma pesquisa mostra que o uso compulsivo da internet e redes sociais produz uma queda no QI faz descer a escada que é o dobro da provocada pelo uso continuado da maconha aí tem gente pensando vou vender smartphone e comprar maconha olha pra mim senhor Pia como é que eu faço simples dê um celular pro seu filho por questões de segurança mas dê um celular que faça ligações telefônicas e no máximo tire fotos só quer acessar o facebook em casa pra ver se tua filha não põe foto dela pelada pro namorado pra depois ficar rodando pelo mundo inteiro tem que ver tem que controlar tira essa porcaria de smartphone e vocês principalmente as mulheres adultas são mais vítimas que os homens porque com a história do smartphone quando compraram essa imbecilidade saíram do mundo real entraram no mundo virtual agora você vê todo mundo assim tem mulher chamando o filho pra jantar pelo zap zap vocês estão ficando loucas gente vamos virar uma geração de imbecis todo mundo fala pra mim Pierre quando você era professor do cursinho você era extremamente bem quisto vocês podem notar isso os alunos me adoravam principalmente as alunas muito tem gente que fala nossa você então deve ser professor que dá aula show eu falei não professor de cursinho tem uma característica que todo professor poderia ter que não é ele sabe porque ele é simpático tenta imaginar o vestibular como sendo um processo judicial onde tem vários personagens quem é o réu o vestibulando quem é o promotor quem elabora as perguntas quem é o juiz é quem corrige a prova quem é o policial e quem toma conta da prova pra não deixar colar e agora atenção quem é o defensor é o professor eu estou no mesmo lado da trincheira que ele eu estou lutando contra o inimigo comum sabe por que porque quem elaborou a prova não fui eu quem corrigiu a prova não fui eu e eu sou o cara que torce pra que ele tenha o melhor resultado possível vocês percebem se vocês conseguirem montar um sistema de que todas as provas não sejam aplicadas pelo próprio professor mas sejam de fora vocês conseguem um nível de simpatia que aumenta consideravelmente a eficiência o meu lema sempre foi quem ensina não examina se você chegar numa sala de aula minha lá no cursinho o examinador do vestibular tem mãe você vai escutar 200 caras falando tem e a mãe do examinador mora em casa ou apartamento casa e na casa da mãe do examinador tem varanda tem e na varanda tem lâmpada tem de que cor vermelha essa é a definição que eles dão pro examinador faz alguém da prefeitura ter luz vermelha você não eu até escrevi esse artigo quem ensina não dá nota nossa faz tempo 1990 eu era jovem naquela época e tem uma frase que ficou marcada a única e verdadeira finalidade de qualquer escola é se tornar inútil formar autodidata significa formar cidadãos verdadeiramente negros é lógico se tornar inútil aos poucos bom queridas e queridos tudo isso é grave vamos para o muito grave não ler como forma de lazer ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito e ninguém lê muito se não for alguém que lê por prazer e o sistema educacional brasileiro é especialista em criar o ódio pela leitura pega um coitado de 12 aninhos você vai descobrir o prazer pela leitura toma iracema vocês não passaram por isso? toma Dom Casmurro na realidade tem que descobrir o prazer de ver 1952 escola elementar Edmundo de Amites de Bolonha, Itália esse era meu professor esse é meu grande amigo Giuseppe Mazzacorati e esse Pierluigi Piazzi eu olha que bonitinho nove anos minha mãe chegou pra mim e falou Pierluigi dá um pulo no jornaleiro pra ver se meu livro semanal já chegou minha mãe lia um livro por isso ajuda cheguei tinha chegado era uma coleção de livros de capa amarela que pingava sangue sabe quem será o assassino livro de mistério Agatha Christie essas coisas todas peguei o livro da minha mãe e o jornaleiro chegou pra mim e falou Pierluigi acho que você vai levar esse pra você falei o que que é isso? é o volume 1 de uma nova coleção horária ficção científica falei o que que é ficção científica? é pra achar o assassino no fim? falou não é um foguete que vai pra Marte aí os astronautas falei opa foguete e astronauta? eu tinha nove aninhos levei pra casa e perdi o fôlego sabe o que você começa? não conseguia parar de vez em quando olhava e falava mas isso é muito bom e mergulhava de novo e eu fui pra Marte foi o dia que eu descobri o que que é ler por prazer 10 de outubro de 52 volume 1 as areias de Marte de Arthur Clarke devorei gente eu tenho 71 anos na vida inteira eu só tive 3 vezes a sensação de mas isso é muito bom com sexo ficção científica e leite condensado foram as 3 descobertas mais fantásticas da minha existência o que que eu estava fazendo na semana seguinte? é, sexo tomando leite condensado eu tinha 9 anos comprando o número 2 o 3, o 4 queridas a coleção ainda existe e eu tenho todos e li todos esse daqui está meio desatualizado no hotel tocou 1607 acabei de terminar ontem à noite ninguém lê 1600 volumes espera 1600 em italiano como eu leio também em português em espanhol em francês e inglês eu devo ter uns 3 mil livros ninguém lê 3 mil livros se não for procuro prazer e me tornei um expert em ficção científica aí pegaram outro expert em ficção científica outro tarado por ficção científica vamos botar esses dois caras para conversar e na outra bienal do livro os dois tarados conversaram esse sou eu e na lista dos 20 maiores cientistas vivos do mundo só tem um brasileiro doutor Miguel Nicoleles quem é o Miguel Nicoleles? é alguém que está tentando eliminar a cadeira de rodas é o cara que criou o conceito de usar exoesqueleto para multiplicar a força da pessoa que está com o problema aí eu perguntei pra ele Miguel de onde veio essa ideia? falaram desde adolescente eu li um livro do Heinemann eu falei Valdo eu falei isso mesmo Valdo Valdo é a história de um rapaz inteligentíssimo que tinha uma distrofia muscular tão violenta que tinha que viver em órbita flutuando porque não aguentava o seu próprio peso mas ele era muito inteligente e começou a criar os exoesqueletos a ficção científica se apoderou da ideia mas na vida real já existe isso só que ele virou pra mim e falou Pierre tem um problema multiplicar força é fácil e quando o cara é tetraplégico qualquer coisa multiplicada por zero dá zero eu virei pra ele falei qual é a saída? falou fácil colocar um chip no cérebro fazer o chip ler todas as microvoltagens do córtex motor interpretar isso com o computador e fazer o computador comandar o exoesqueleto falei você já fez diferença? já fiz com o macaco o macaco nos Estados Unidos com o chip os dados mandados via satélite para um robô no Japão se o macaco nos Estados Unidos fizesse isso o robô no Japão fazia isso 20 milissegundos antes que a transmissão eletrônica é mais rápida do que a transmissão neurônica ele tentou mostrar isso na inauguração da Copa do Mundo nem deixaram foram 13 segundos o sonho dele é que na Olimpíada ele consiga mostrar isso o cara é fantástico e gosta de ler boa literatura aí eu cheguei pra ele e falei Miguel na hora de me despedir Miguel da onde veio tudo isso? falou Heinle Valdo ele virou pra mim e você? por que você é físico? Arthur Clarke as areias de Marte entende? pra que serve a ficção? você dá um cazmurro pro cara o que ele vai falar? aí quando eu crescer eu quero ser corno que raio de inspiração um cazmurro pode dar pro cara? meu filho eu tinha 15 anos pai tô preocupado falei o que foi Adriana? pai eu descobri que não é que eu não gosto de ler eu odeio ler falei que bom obrigado filho agora quem tá preocupado sou eu pai você lê muito? eu falei eu leio muito todas as minhas irmãs lê muito eu falei todas as tuas irmãs adoram ler todos os meus irmãos também lê muito eu falei todos os teus irmãos também adoram ler pô pai eu sou o único da família que não lê será que eu vou ficar burro? falei não meu filho você já é porque quem não lê é uma besta mas eu já li um livro um com 15 anos indicado pela escola eu fui ler o tal livro aí eu descobri porque que ele odiava ler eu quase fui na escola bater na professora foi o livro mais horrível que já vi na minha vida era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha uma galinha tendo não no meio do livro por uma escada de luz descia o arcanjo galo arcanjo galo falei quem que escreveu isso? deve ser uma freirinha que fuma maconha a freirinha tava chapada na hora de escrever essa porcaria falei Adriano eu não estou pedindo pra você ler um livro tô pedindo pra você descobrir o prazer de ler ele falou como? falei simples foram escritos milhões de livros no mundo alguns deles foram escritos pra você quais? falei não sei como é que eu acho? falei simples coisa mais simples do mundo comece a ler um livro qualquer tá chato? para e começa outro para falei para a tua tarefa não é ler um livro tua tarefa é descobrir o teu livro se tá chato ou não é teu livro pô e se outro for chato? para e começa outro e se for chato? para e começa outro e se for chato? para e começa outro sabe qual é o risco? depois de fazer isso quatro, cinco, seis vezes você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos não é verdade você vai achar o teu logo livro, filho é que nem namorada tá chata? troca ou que nem namorado se for chato troca ou marido também eu tô no quarto casamento ficou chato o problema é pagar pensão na oitava tentativa Adriana achou o hobbit devorou o pai acabou o livro fiquei com saudade dos personagens falei aleluia virou um leitor pai eu falei se você tá com saudade do personagem leia a continuação tem continuação? falei tem o senhor dos anéis compra pra mim vocês imaginam a emoção de um pai que eu visse o filho semianalfabeto eu pedi para comprar um livro três logo em seguida depois do senhor dos anéis as brumas de avalon as aventuras completas de Sherlock Holmes o fim da infância de Arthur Clarke note uma coisa o mesmo Arthur Clarke que me fascinou com nove anos de idade nas areias de Marte fascinou Adriano com quinze no fim da infância a trilogia da fundação de Isaac posso fazer uma pergunta? Adriano realmente odiava ler ninguém odeia ler o coitado odiava a maldita galinha como tem cara que diz odeia eu ler você vai ver ele odeia acima percebe? ou coisa ou memória de um sujeito das milícias gente eu falo para os professores de literatura comece com Harry Potter você chega em Machado de Assis começa com Machado de Assis você não vai chegar em lugar nenhum o Adriano hoje lê que nem um louco se formou em administração de empresas é diretor de uma editora inclusive ele é meu editor tamanho amor que ele pegou pelos e quem lê imagina tudo quem não lê recebe imagem pronta não consegue imaginar nada por isso que eu sou contra a galinha pintadinha está claro isso? bom queridas e queridos só para encerrar tem um tempinho ainda grave muito grave o que vem agora? gravíssimo grave muito grave e gravíssimo um aluno meu do cursinho lá de São Paulo foi aprovado em um dos vestibulares mais concorridos do Brasil curso de direito na USP no famoso Largo San Francisco 40 candidatos por vaga repito 40 candidatos por vaga ou seja alguém que já subiu a escada não subiu? fez 5 anos de direito com a família sustentando não precisou nem trabalhar se formou bacharel em ciências jurídicas se vira o diploma dele eu vi o diploma dele tem histórico escolar ele me mostrou isso depois a menor nota dele foi 8 resolveu fazer o exame da OAB e conseguiu um feito inacreditável foi reprovado peraí 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 a minha pergunta é por quê? ele veio me perguntar por quê? primeira pergunta é alguém lesado mentalmente? não é alguém que fez direito na Unisquina? não fez direito no Largo San Francisco por que foi reprovado? simples cometeu o erro mais catastrófico que um aluno pode cometer estudar para a prova qualquer pessoa que estude para a prova está demonstrando que não soube estudar que é aluno sabe ter a nota mas não é estudante qual é o maior crime que a pedagogia brasileira comete? calendário de prova publica o calendário de prova está dizendo para o cara meu larga a mão de ser trouxa para que estudar para aprender? estuda em cima da hora você tira a nota ah, mas depois esquece tudo não tem problema você já tirou a nota por que que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? vai, me ajuda aí tem prova quinta-feira de manhã quando é que o aluno normal começa a estudar? quarta não é normal quarta é alguém que tem visão a longo prazo é alguém que planeja o futuro quinta de manhã professora posso estudar na sua aula que eu tenho prova na aula seguinte? por que que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? para não dar tempo de esquecer o cara monta um castelo de cartas na cabeça você vê o cara entrar na sala de aula para fazer a prova o cara entra assim que se você chamar e falar o Zé que foi? pronto agora embaralhou tudo agora vou ter que estudar de novo ou aquela menina que entra assim não fala comigo não fala comigo ou pior ainda sora dá a prova logo pelo amor de Deus antes que eu? por que vocês estão rindo? vocês lembram? vocês faziam essa besteira? esse é o câncer do sistema educacional brasileiro como é que eu faço? uso o cérebro eu dividi o cérebro em três pedaços cerebelo sistema límbico e córtex os 15 mil computadores estão aqui o que que eu ponho no cerebelo? tudo relativo a equilíbrio e ritmo é fácil pôr? não é difícil pôr mas depois que você põe você não esquece nunca mais por exemplo andar de bicicleta não foi fácil aprender mas depois que você aprende você não esquece nunca isso é aprender aprender é aprender pra sempre não por dia seguinte sistema límbico é fácil pôr? é fácil é fácil esquecer? é fácil você está em Minas Gerais numa cidade estranhíssima chamada Varginha você está andando na rua algo te chama atenção se chama atenção na mesma hora vai pro sistema límbico cuidado se parar de chamar atenção algum tempo depois como se nem tivesse estado lá quanto tempo fica retido? segundos? minutos? ou até horas? jamais? dias não sobrevive a uma noite de sono o que eu falei no começo? 24? aí como é que eu faço pra sobreviver? tem um truque qual é o truque? tem que imaginar por exemplo que quando você era criança uma professora chegou pra você você falou para de falar que aranha é inseto inseto tem seis patas que nem a formiga aranha tem oito é arcnídeo o que são aquelas informações importantíssimas na vida de uma pessoa? eu me lembro que eu nunca mais fui eu mesmo depois que eu descobri que aranha não é inseto agora atenção essa informação foi recebida na aula na aula você é aluno ou estudante? aluno então ela vai pro sistema alímbico está condenada a desaparecer mas tem um truque se a informação é recebida como aluno se no mesmo dia vou repetir no mesmo for trabalhado ativamente como estudante se é estudante quantas pessoas tem aqui? uma se ativamente o que ela tem na mão? lápis no mesmo dia na hora de fazer a tarefa a lição de casa vocês chamam aqui de tema né? aqui no na hora de fazer o tema a lição de casa ela pega o lápis o caderno e começa uma duas três quatro cinco seis formiga seis patas aranha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito patas formiga inseto aranha aracniga quem está fazendo isso agora? depois da aula é aluno ou estudante? agora por que? no mesmo dia por que? aquilo que você trabalhou como estudante naquela noite durante o sono e só durante o sono é transferido para o córtex e amanhã de manhã quando você acordar daqui já sumiu mas aqui vai estar lá para sempre tanto quanto andar de bicicleta queridas e queridos durante o dia tudo entra no cascunho atividade elétrica do teu cérebro é muito intensa porém conforme você vai adormecendo a noite ela cai quase a zero é o chamado sono profundo ou sono sem sonho nesse momento você tem o nível de inteligência de uma beterraba em coma zero QI de repente começa uma grande atividade chamada sono RAM rapid eye movement o olho começa a pular embaixo da pálpebra começou a manutenção já já eu mostro que manutenção tem até solda o que foi considerado irrelevante vai para o lixo o que foi trabalhado como estudante vai para o HD para o córtex e depois de 4 episódios RAM você acorda e a informação vai estar lá para sempre 4 episódios RAM significa dormir 8 horas por noite qualquer criança que fique até 3 horas da manhã se imbecilizando no computador além de apresentar os sintomas de hiperatividade blá 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 está cometendo um crime contra o seu próprio cérebro levanta a mão quem lembra de TV preto e branco cobertores paraíba alguém lembra do menininho com a vela na hora de dormir sabe que horas passava 8 e meia criança tem que estar na cama às 9 ponto ponto não discuta por favor olha o que acontece no pedacinho de cérebro onde você trabalhou aranha na missão de casa e depois dormiu vocês estão notando que não é o número de neurônios que aumenta mas é o número de ligações entre os teu cérebro está sofrendo uma mudança física com dois efeitos como você criou uma nova rede neural nunca mais vai esquecer a aranha mas o segundo efeito sabe qual que é como você aumentou a riqueza de ligações você se tornou um pouquinho mais inteligente portanto o cérebro exige de que construir dia após dia quando um computador aprende você muda o software quando um cérebro aprende você muda o hardware é como se colocasse chips a mais muda fisicamente portanto toda informação recebida hoje seja numa aula presencial a distância ou através da leitura deve ser estudada ainda hoje antes que se passe uma noite de som agora olha bem pra mim quem assiste aula pela manhã tem que estudar quando quem assiste aula à tarde à noite não na manhã seguinte eu sei que agora tem uma pergunta chave quem assiste aula à noite sinto muito os cursos noturnos não deveriam existir são um crime porém eu fiz eu me formei em física na USP à noite de dia eu tinha mulher e filho pra sustentar trabalhava o dia inteiro ia pra faculdade à noite chegava em casa exausto mas ia dormir meia hora mais tarde dava aquela estudadinha de lápis na mão antes que se passe uma noite de som não tem jeito não tem saída o truque é esse portanto o truque qual que é? assistir aula pra entender fazer o tema pra aprender e dormir uma boa noite de sono pra fixar e o idiota esqueceu de desligar o celular nossa ele me faz mil perguntas antes de aceitar desliga mesmo moral da história ritmo circadiano 24 horas tá bem claro portanto é um degrau por dia e aí você vai subindo a escada graças a cinco palavras mágicas aula dada aula estudada hoje 100 mil alunos meus receberam lavagem cerebral aula dada aula estudada hoje gente eu me internei pra fazer um exame sabe quem é que veio no meu quarto? 12 médicos e cinco enfermeiras porque passou ai o professor pierre tá aqui vieram me abraçar me beijar e por causa disso quem faz aula dada aula estudada hoje descobre sozinho duas coisas primeiro nunca mais esquece segundo nunca mais sente necessidade de estudar pra prova percebe gente isso é fundamental aula dada tanto é que quando eu encontrei esse aluno é gozadíssimo pierre aula dada aula estudada hoje parece senha de uma sociedade secreta existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova aluno inteligente estuda no dia da aula aula dada aula estudada hoje aluno abestado estuda pra prova professor pierre nas suas andanças por esse país enorme qual é a porcentagem de adestados até no mestrado até no doutorado tem adestado que estuda pra prova e viva a tunisia vocês percebem existe um velho ditado chinês que diz se eu ouço eu esqueço se eu vejo eu entendo agora se eu faço eu aprendo posso fazer uma experiência com vocês por favor com a mão direita segura o nariz direita com a mão esquerda segura a orelha perfeito bate do outro lado mão esquerda orelha bate revisão mão direita orelha bate mão esquerda orelha bate entender vocês entenderam será que aprenderam começamos com que mão agora por favor junto comigo um dois um dois um dois mais depressa um dois um dois tinha gente assim e tinha gente assim teve um que pegou no olho senhor Pierre o que aconteceu aqui no centro de eventos nós tivemos aula dada só e aula dada é para entender não para aprender como eu falei no começo que isso não é uma palestra é uma aula e como eu sou um bom professor portanto eu nunca dou uma aula sem passar uma tarefa hoje à noite dez minutos na frente do espelho primeiro nariz e orelha e consequência você bate nariz e orelha e consequência fixa no nariz depois lá pelas tantas você começa a coordenar tranque a porta do banheiro antes senão vou mandar te internar aqui aula dada na frente do espelho aula quando o que vai acontecer hoje à noite no teu cérebro dendritos vão crescendo se juntando você vai criar uma rede neural especializada em fazer esse movimento amanhã de manhã você vai tomar um susto porque você vai falar moço estou fazendo com tanta desenvoltura é claro e daqui a 20 anos você continua fazendo e vai poder sacanear essas que estão saindo antes sabe por quê? porque quando chegarem para vocês amanhã e falar eu perdi o fim da palestra o que ele falou querida? falou uma coisa terrível falou uma coisa muito muito assustadora ele falou que deve ter seríssimos problemas alguém que não consegue fazer isso mas você só vai poder sacanear se você souber fazer e só vai saber fazer se fizer o quê? aula dada aula estudada hoje está claro nisso agora quando a criança é pequena durante a aula ele ouve, vê e faz ele é aluno e estudante na própria aula ele tem muita atividade mas mesmo assim ele tem que levar uma pequena tarefa um tema para criar o hábito nos anos terminais as aulas tem uma importância muito menor o que importa são as horas de estudo solitário ou seja no ciclo básico você tem que fazer o aluno subir a escada da inteligência reduzindo gradualmente a importância da aula aumentando gradualmente a importância do estudo ou seja a finalidade de transformar aluno em estudante está bem claro isso o que nós deveríamos entregar para a universidade é um auto de data vocês têm boa memória teve um momento da palestra da aula que eu falei Giuseppe Matsakurati aquele meu amigo na Itália a gente se viu pela última vez quando tínhamos 11 anos e o ano passado ele veio ao Brasil me visitar e me descobriu na internet dois veinhos de 70 anos se reencontrando depois de 60 anos foi muito comovente aí ele foi pelo Brasil ele é juiz ele é juiz hoje e foi andando pelo Brasil inteiro finalmente quando ele foi para o aeroporto eu levei falei oh Beppe ele é brasileiro ele falou belíssimo ele é brasileiro ele falou tu te mate todos loucos sabe por que ele como juiz além de fazer turismo visitou várias faculdades de direito e sabe o que ele disse piruíde a universidade fala o lapelo tradução na universidade eles fazem chamada para qualquer europeu isso é um absurdo como é que se obriga alguém num curso universitário a ter presença estão loucos lista de presença chamada estão loucos porque quem entra na universidade supostamente já deve ser um autodidata que assistir aula se quer se não quer não é obrigado a assistir aula você sabe por que eu não fiz doutorado e olha três caras me paparicando na faculdade nossa nossa você é um dos alunos mais brilhantes que eu já tive você vai pular o mestrado e vai fazer o doutorado porque era três falei como é esse tal de doutorado aí você assiste eu falei o que você assiste umas aulas eu falei posso deixar não não tem presença tchau e cai e aprendi física muito mais sozinho do que fazer notar o doutorado não adianta autodidata agora o que acontece no brasil todo mundo já viu esse ditado se você vir um homem com fome não lhe dê um peixe ensine não vou falar em bolsa família eu vou falar em outra coisa na escola dar o peixe é dar aula ensinar pescar ensinar estudar o que acontece no brasil olha o absurdo conforme o cara vai se aproximando do vestibular em vez de reduzir as aulas aumentar o número de estudo o que acontece faz terceiro médio de manhã cursinho para vestibular a tarde e aula esta noite porque no brasil nós caímos no equívoco de achar que a aula foi feita para aprender não o que faz aprender é estudo essa menina tinha 17 anos estou encerrando já fez vestibular não passou fez vestibular com 18 não passou com 19 não passou com 20 não passou e finalmente com 21 não passou de novo aí ela ficou deprimida entrou numa livraria que vendia meus livros tinha um curso de meditação achou esse livro comprou leu aí ela ficou muito muito mais deprimida do que já estava escreveu um long e-mail contando o drama eu vou ler só um pedacinho me chamo Paula sou de Salvador Bahia tenho 21 anos infelizmente ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual para o curso de Direito agora sei porque até hoje não passei estudei errado a vida toda vamos escutar a mãe da Paula Paula filhinha desliga isso daí menina vai estudar você tem prova amanhã uma mãe que diz vai estudar porque você tem prova amanhã ela acha que está ajudando o filho ela está cometendo um crime hediondo essa mãe devia ser presa sem direito a fiança essa desgraçada está arruinando a vida da filha porque a frase certa seria filha desliga isso daí menina vai estudar você teve aula hoje vai estudar porque você teve aula hoje não porque você tem prova amanhã vocês percebem onde está o grande equívoco desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala porém só estudei para tirar boas notas descobri que nunca aprendi de fato o resultado foi um fracasso vergonhoso nos vestibulares eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes do vestibular sinto drama faz tudo errado tira 10 faz tudo errado tira 10 faz tudo errado tira 10 alguma vez na cabeça da coitada vai passar suspeita de que ela está fazendo errado percebe gente posso fazer uma pergunta foi o aluno ela foi uma péssima estudar alguém já ouviu uma frase assim gozado na turma onde eu me formei o primeiro da classe não foi o que se deu melhor na vida e foi bom aluno mas um bom não um bom estudar se alguém quiser falar comigo me acha aqui esse é o telefone da minha secretária esses são os livros esse daqui eu escrevi lancei recentemente para os coitados que não sabem estudar para o concurso bom só para encerrar cinco palavras vai me ajuda aí aula dada aula estudada vai todo mundo das cinco qual é a mais importante então eu quero mais ênfase no hoje aula da aula estudada e se em vez de cinco fosse uma só leia nem que seja para ler Júlia Bianca Sabrina 50 tons de cinto ele 20 23 22 23 23 25 23 24